Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo, né? Começando aqui mais um vídeo juntinho com vocês. Vim trazer alguns tapetinhos que eu confeccionei ao longo da minha semana. E antes de eu mostrar as pecinhas, eu gostaria de pedir pra você já deixar o like, né? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá? Ativa o seu sininho aí para todas, né? E, pessoal, muita gente tá me deixando aí de comentário que não tá recebendo a minha notificação. Então, eu dou uma dica pra vocês. Vai no meu sininho, né? Desativa o sininho e ativa ele de novo. Quem sabe, assim, vocês começam a receber novamente as minhas notificações. Porque quando acontece isso comigo, de não receber notificação de algum canal que eu sigo, eu vou lá, desativo o sininho e ativo novamente, né? Aí já começa a aparecer de novo pra mim, tá bom, pessoal? E, então, tô aqui com três tapetinhos, né? Eu intercalei aí no meio da minha semana entre encomenda, pra desestressar um pouco da encomenda, né? Porque eu sou dessas. Eu pego encomenda, glória a Deus, né? Não pego muito, mas pego algumas encomendas. Só que, ai, eu me estresso, gente. Eu quero terminar, não consigo, eu me travo. E, ai, vim confeccionando esses tapetes aqui ao longo da minha semana pra tirar um pouco do foco, né? Até mesmo porque aqui eu estou finalizando, é um tapete todinho no preto. Então, o barbante preto cansa muito a visão, né? Eu uso óculos e, ainda assim, a minha visão fica muito cansada com o barbante preto. Então, pra desestressar um pouco daquela encomenda, eu vim fazendo esses tapetinhos aqui. Eu iniciei hoje, gente. Eu quero ver se eu mando esse vídeo em tempo real. Hoje é sábado. E, ai, eu comecei no domingo. Eu acho que esse vermelhinho aqui, que eu comecei a fazer. E, ai, vim fazendo, né? Ao longo da semana, eu pegava um pouquinho a encomenda, um pouquinho os tapetinhos. E concluí hoje esse rosinha aqui. Hoje, na minha manhã, eu concluí o rosa. Ficaram tão bonitinho, gente. Eu já tirei as medidas, eu já pesei. E teve uma diferença bem grande aqui de peso e também medidas por conta de marca de barbante, né? Então, não pule esse vídeo. Eu sei que tem pessoas que são muito ansiosas. Já corre o vídeo lá pra frente pra ver as pecinhas abertas. E, ai, acaba perdendo algumas informações importantes que a gente dá ao longo dos vídeos, né? Então, é interessante você acompanhar o vídeo todinho, né? Pra não perder aí as informações e as dicas que a gente vai dando ao longo do vídeo, tá bom? Tô aqui com alguns materiais que eu utilizei. Eu vou virar vocês aqui, ó. Alguns dos barbantes que eu utilizei, né? Esse marronzinho que tá aqui embaixo, eu usei ele todo com sobrinha, tá bom, pessoal? Tirando a parte da base, que foi aquele cru lindo, maravilhoso, do barbante Ziza, que eu já falei pra vocês, né? E aí, o restante foi sobra do marrom e agora esse vermelho e esse rosa é esse material aqui que eu usei, tá? O vermelhinho, eu tô chateada, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer mais um tapetinho, né? Eu vou tentar, se eu não conseguir o desmanche, faço uma tampa de vaso pra ficar um kit de duas peças, né? Um kit lavabo. Tudo barbante 6 e eu trabalho com agulha de 3,5 milímetros, tá bom, minha gente? Então, vocês vão falar, nossa, Gil, mas você fez tapete avulso? Ó, ali tá as minhas sobras, olha lá. Um pouco, né? Das minhas sobras, porque eu tô com um projetinho aí que eu ainda não compartilhei. Quem sabe, né? Se der certo, eu venho compartilhando com vocês o projeto das minhas sobras. E então, agora chega de enrolação, vou mostrar pra vocês os tapetes, né? E tem mais dois que eu já fiz na semana passada, que aí eu mostro pra quem ainda não viu também, tá, gente? Vou pesar aqui com vocês, pra vocês verem a quantidade de material, né? Que eu falei que deu diferença de peso. E eu não fiz arremate nenhum, tá, minha gente? Ó, esse daqui é o vermelho com o bege, 264 gramas. Esse aqui é o que eu terminei agora há pouco, né? O rosinha, 280 gramas. E aqui tá o degradê de marronzinho, né? 286 gramas. Então, vocês viram que deu uma diferença boa desses dois últimos aqui, como esse vermelho. Por conta desse begezinho aqui, gente, que ele é bem, bem fininho. Nossa, muito, muito fininho mesmo. E vocês vão ver que vai dar diferença também no tamanho da peça, né? Vou abrir aqui pra vocês verem melhor. Pessoal, olha a distribuição de cores desse vermelho com bege. Que coisa mais bonitinha que ficou. Ele tá dobradinho ali, ó, amassadinho, porque tava dobrado, tá, gente? Esse daqui é o modelinho oval tradicional, que tem videoaula em muitos canais aqui na plataforma. Mas eu tenho videoaula aqui também no meu canal, se vocês quiserem, né? Procura por tapete queridinho do ateliê que vocês vão achar. E só que eu faço ele com tulipinhas, tá bom, pessoal? Porém, aqui eu tô montando ele agora sem as tulipas, né? Tô fazendo um total de nove carreiras pra daí já fazer o bico de acabamento. Então, sem tulipinha, né? E eu inicio a base do meu tapetinho com 33 correntinhas. E eu volto na quarta corrente pra já começar a fazer ali o meinho, né? A construção dos pontos altos. Aqui, então, eu fiz vermelho com bege, que eu mostrei pra vocês, né? Um bege bem clarinho de uma marca que eu ganhei da minha irmã, né? Uma marca chamada Pluma. Eu achei ela bem, bem fininha mesmo. Mas, enfim, coloquei aqui nesse tapetinho. Se não der pra fazer o parzinho, eu faço uma tampa de vaso, né? Mas mesmo pra ter uma paleta de cores aqui, uma diversidade de cores no meu catálogo, né? Que eu falo que o meu Instagram agora, ele é meu catálogo. Pra que os clientes possam ver lá, né? Se inspirar nas cores, né? Na hora de tá fazendo aí o seu pedido, as suas encomendas. Então, eu tô tentando trazer uma variedade de cores, né, gente? Então, aqui, ó, eu iniciei ali a base com vermelhinho e fiz uma carreira com vermelho. Aí, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas com esse bege. Mais duas carreiras com vermelho, mais uma com bege pra daí fazer a carreira de ponto fechado. E esse bico de acabamento que vocês encontram lá no canal da Lorena, do Ateliê Lore em Crochê. Esse tapetinho aqui ficou menorzinho de todos. Ele ficou, é, 65 ou 64. Vou medir de novo, pessoal. Acabei de medir, pessoal. Ele deu 65 por 44. Então, ele ficou menor que esses outros dois aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha que ficou, né? Esse vermelho tá muito mais vivo pessoalmente aqui, minha gente do céu. Como tá lindo esse vermelho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o outro tapetinho, né? Que é esse daqui. É um clássico de degradê, né? Como eu falei pra vocês, eu não fiz arremate em nenhum deles, tá, gente? Olha só que lindo. Esse daqui também é a mesma quantidade de correntinhas. 33 correntinhas voltando na quarta, né? Fiz aqui quatro carreiras com barbante cru. Duas carreiras com esse bege. Aí, uma carreirinha apenas com esse bege um pouquinho mais escuro. Duas carreiras com esse daqui, que é o caramelo. E finalizei com bico de acabamento no marrom café. Olha que lindo. Maravilhoso. Esse daqui eu acho que eu vou conseguir fazer o kit, né? De joguinho de banheiro. Ou mais um tapetinho pra separar. Ainda não sei porque esse daqui eu optei por fazer apenas uma carreirinha. Porque eu tenho bem pouquinho dele. Esse daqui eu usei sobrinhas mesmo, gente. Bolinhas mesmo, né? De barbante colorido. Só o cru que é do cone que eu já mostrei pra vocês. Medidas desse tapetinho. 67 cm de comprimento por 46 cm de largura. E vocês viram que eu iniciei com a mesma quantidade de correntinhas do vermelho, né? Então, por conta de marca, né? Qualidade de espessura de barbante aí mesmo. Sendo o barbante número 6. Vêm umas marcas que vêm a espessura mais grossa. Outras vêm mais fininhas, né? Ai, que lindo, né, gente? Esse daqui é um clássico, né? Mesmo degradê de marrom. Ou seja, quais forem os tons de marrom, fica lindo. Fica maravilhoso. Tá dobradinho assim. Tá, aliás, amassadinho. Porque tava dobrado também, né? Preciso tá fazendo os arremates e tirar fotos pra colocá-lo no Instagram. E agora, também, então, né? Vou mostrar o rosa. E convido vocês pra me seguir lá no Instagram, gente. Que é o arroba crochê da Gil. Oficial. Eu compartilho lá no meu Instagram. Todos os meus trabalhinhos que eu trago aqui no YouTube, eu compartilho lá no Instagram também, tá bom? E também tem a minha página, né? No Facebook, que é o Ateliê Crochê da Gil. Eu vou deixar o link da minha página na descrição do vídeo, tá bom? Olha que lindo. Esse foi o último, então. Eu finalizei hoje na parte da manhã. Mariana acordou super cedo. E aproveitei e fui lá na sala com ela, né? E ela brincando, eu sentada junto com ela e finalizei esse meu tapetinho aqui. Olha que gracinha, né? Os amantes do rosa. Levanta a mão. Aqui, gente, eu fiz um total de três carreiras com o barbante cru. Aí, intercalei, né? Fiz duas com rosa médio, uma fileirinha apenas de pink, duas de rosa médio. Aqui, a nona carreira, eu fiz ainda com o cru. E o bico de acabamento, eu fiz com rosa médio. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Esse daqui, pessoal, ficou 68 de comprimento por 47 de largura. Então, vocês viram que os três deu uma diferencinha aí de tamanho, né? Ai, eu amei esse daqui. Achei que ficou muito, muito delicadinho. O que vocês acharam? Eu dei uma pausinha aqui pra ir buscar um lacinho pra mostrar pra vocês, gente. A hora que eu tava abrindo ele aqui na mesa pra medir, eu lembrei que eu tinha um lacinho. E aí, essa fileirinha aqui me lembrou a... Tipo, um cordãozinho, né? E olha só, se colocasse um lacinho da mesma cor aqui do pink, se não ia ficar uma gracinha, gente. Olha que lindo, né? Mais uma ideia aí, né? Pra você se inspirar, ó. Maravilhoso. Olha só que lindinho fazer um lacinho pink e colocar assim, é, aqui como se fosse imitando, né? Um cordãozinho. Olha que lindo. Ah, não, ia ficar muito, muito bonitinho. O que vocês acharam, minha gente, dessa minha produção aqui durante a semana, né? Eu vim fazendo, esse daqui foi o último que eu finalizei hoje na minha manhã. Eu vou pegar os outros também, né? O azul e o verde. Pra quem não viu, vê agora, né? Que eu já confeccionei também uns tons de azul e outro em tom de verde. Aqui tá, pessoal, o que eu fiz em tom de azul, né? Fiz aqui na pegada do azul. Fiz cru. Esse daqui é o azul bebê. Essa fileirinha aqui do meio é azul petróleo. Azul bebê novamente, cru. E finalizei com o bico no azul petróleo. Olha que lindo. Tá parecendo azul marinho, né? Mas é o azul petróleo, pessoal. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Ficou maravilhoso. Porém, eu quero tá fazendo outros tonzinhos de azul também, né? E aqui tá o verde, ó. Eu usei verde bebê. Esse aqui é o verde jade. E o bico de acabamento é no verde musgo. Olha que lindo, né? Esse daqui eu já fiz resenha deles, tá? Mas não fugiu das medidas, viu? Ficou mais ou menos aí nessa pegada de 65 a 68 de comprimento. Por 45, 47 de largura, uma coisa assim, né? E super econômico, vocês viram, né, minha gente? Vou pegar os outros tapetinhos, organizar aqui pra finalizar esse vídeo aqui com você. Esse vídeo bem colorido, né? Olha que visão maravilhosa. Tentei ajeitar eles aqui, né? De uma forma que aparecesse todos. Acho que tem cinco aqui, né, gente? Cinco tapetinhos, então, que eu fiz, né? Esses três últimos aqui eu fiz durante essa minha última semana. Esses daqui eu já trouxe na semana passada, tá bom? E é isso. Trouxe mais mesmo de inspiração aqui de cores, né, pra vocês. E pra mim também, porque eu preciso ter uma variedade de cores pra estar oferecendo pros meus clientes, né? Como eu falei pra vocês, vou estar apostando aqui nesses modelinhos também. Pra estar fazendo jogos de banheiro, jogos de cozinha, né? Ou jogo de passadeira e dois tapetes, né? Porque a gente fala jogo de cozinha, mas o cliente que sabe no qual cômodo que ele vai colocar, né? Às vezes tem pessoas que gostam de colocar em quarto também, né? Olha que visão maravilhosa. Ainda tá faltando aqui os tonzinhos de amarelo. Como assim, Gil? Você gosta de amarelo? Não fez nenhum. Pois é, gente. Eu tô evitando trazer apenas o do meu gosto, porque senão ia dar só amarelo aqui, né? Eu sou apaixonada por amarelo. Mas, enfim, está faltando o amarelo, lilás, né? Laranja. Então, tá faltando aqui algumas cores ainda pra completar, né? Tô querendo trazer em outro tom de azul também. Enfim, a gente sonha, né? Idealiza, imagina várias combinações de cores. Mas, sabemos que aí no meio da semana sempre tem, né? A gente faz um projeto, faz uma meta, mas nem sempre do jeito que a gente planeja aquele dia ele sai, né? Mas, enfim, tudo deu certo. Se não deu hoje, amanhã dá. E a gente acorda e luta novamente e não precisa ficar frustrado por isso, né, gente? Mas, eu só queria mesmo trazer esse vídeo aqui mais de inspiração, né? Pra você que tá sem ideia de combinação de cores, de modelo. Lembrando que quem quiser tá confeccionando esse modelinho aqui, é só procurar aqui no meu canal pelo tapete queridinho do ateliê que vocês vão encontrar. Porque, às vezes, eu falo que eu vou deixar o link e acabo que esqueço que não deixo o link na descrição do vídeo, né? Mas, entrando aqui no canal, olhando os últimos vídeos aí, é só entrar na descrição que vai ter link lá, tá bom, pessoal? Então, eu acho que eu passei todas as informações aqui, né? Dos meus tapetinhos, tô muito contente com essa minha produção bem colorida, né? Até, vamos dizer assim. E eu espero que tenha agradado vocês aí também. Sai desse vídeo sem deixar aquele joinha pra ajudar aqui no engajamento do canal, né? Pra fortalecer o canal, pra que o YouTube possa tá indicando os meus vídeos pra mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito também, eu te convido a inscrever aqui no meu canal. É de graça, minha gente, aperta aí no inscrever-se, ó. E não esquece, ativa o seu sininho, porque assim o YouTube conta pra você toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. E eu vou ficando por aqui. Vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo, um grande beijo, minha gratidão e até o próximo vídeo! Tchau!